Olá pessoal, eu sou Ciania e se você é novo em nosso canal, seja muito bem vindo. Hoje nós vamos fazer uma linda bolsinha feita com papel. Pessoal, olha que espetáculo essa bolsinha, super fácil de fazer para você utilizar aí no dia das crianças, festinha de aniversário, é bem legal, né? Então se você é novo em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações com os vídeos que fazemos e ficar por dentro, tá bom? Não esquece de dar o seu joinha e vamos começar. Então para iniciar eu estou utilizando aqui três folhas tamanho A4, uma vermelha e duas brancas. Estou utilizando cartolina, você pode utilizar também papel cartão, tá pessoal? Para fazer essa bolsinha. Então vou começar da seguinte forma, essa parte aqui eu vou fazer assim ó, na parte mais comprida. Vou fazer aquele famoso leque que nós já conhecemos, tá pessoal? Bom, então aqui eu já tenho as duas folhinhas dobradas, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui no meio, tá? Vou juntar aqui as pontinhas, e vou passar aqui cola branca, tá? Cola descola mesmo, para unir aqui esses dois lados. Vou segurar aqui algum tempinho para colar e a mesma coisa eu vou fazer com essa também. Bom, já está aqui os dois coladinhos, né? O que que nós vamos fazer agora? Eu vou pegar aqui a cartolina vermelha, e vou dobrar aqui desta forma. Agora eu vou fazer o que? Eu vou passar cola aqui e aqui para colar aqui do lado, tá bom? Bom, daí agora eu vou utilizar dois palitinhos de sorvete, né? Dois palitinhos de picolé e dois pedacinhos de fita. Eu vou usar branca porque eu coloquei branquinho aqui do lado, então acredito que vai ficar bem legal, vai ficar bonitinho. Vou colocar aqui dentro, ó, vou colar aqui dentro. Agora aqui eu vou utilizar a cola quente, tá? Porque eu vou estar utilizando fita, então eu vou precisar da cola quente para colar a fita. Mas se você for utilizar barbante ao invés da fita depois, você pode fazer essa colagem com a mesma cola ali, a cola descola. Tá bom? Aí que eu vou usar a fita, aí eu vou precisar da cola quente. Então, já vou usar logo. Vou botar aqui na de baixo. Vou baixar de cima para ficar igual. Legal? Aí as fitinhas. As fitinhas para quê? Para fazer a alça da bolsinha. Então, vou passar a cola aqui. Vou colar aqui no palito. Um lado. Mesma coisa aqui do outro lado. Tá bom? Daí agora eu vou utilizar uma fitinha mais fininha, uma fitinha branca e um botãozinho. Na verdade, esse botãozinho que eu estou utilizando é um botãozinho de Maria Chiquinha, né? Que é utilizado em penteado de criança, né? Na minha época era chamada de Maria Chiquinha. Não sei se hoje ainda é Maria Chiquinha. Chiquinha, né? Então, vou colar aqui esse botãozinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, essa fitinha. E vou prender ela aqui, ó. Aqui na parte de dentro, aqui no palito. Tá bom? Então, vou acertar aqui direitinho. Esse é o fecho da nossa bolsinha. Você não pode deixar aqui muito justinho, porque depois você não vai conseguir abrir. Você precisa deixar um pouquinho abertinho aqui, um pouquinho largo. Pra depois você conseguir abrir a bolsinha. Ó. Tá bom? Então, é bem prático, né? Bem simples e fácil de fazer. Agora é só enfeitar a nossa bolsinha. É só ornamentar a nossa bolsinha. Bom, daí pra enfeitar aqui a nossa bolsinha, eu fiz aqui algumas flores de papel mesmo. Tá bom? Mas aí fica o critério de vocês, pessoal. Eu só tô colocando aqui essas flores em papel, porque minha proposta aqui é utilizarmos papel, né? É não sair do papel. Mas você desejando, você pode colocar aí rendinha, fitinha, pedrinha. Fica bem bonito, né? Mas como a minha proposta hoje aqui é fazer uma lembrancinha fácil, acessível, então tô trazendo essas flores em papel. Então tá aqui, pessoal. A nossa bolsinha feita com papel. Ficou bem graciosinha, né? Você pode utilizar aí pro dia das crianças, pra festinha de aniversário. Super fácil de fazer. Material todo acessível, pessoal. Bem facinho, né, pessoal? Então, espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí